Olá, eu sou o Bruno Continho, da ONU Canal, e nesse vídeo nós vamos falar sobre MercadoMail, uma ferramenta que te auxilia bastante a entender as suas vendas no MercadoLivre, ver a questão de quanto você está recebendo, uma ferramenta bem bacana, eu vou mostrar ela bem detalhadamente aqui para vocês, uma ferramenta muito legal. Semana passada eu mostrei para vocês a MeliPlus, que também é uma ferramenta sensacional, inclusive vou deixar aqui na descrição o link da MeliPlus, eu acho que eles são complementares, tem umas coisas que um tem e que o outro não tem, MercadoMail, já tem um bom tempo que o pessoal me pede, só que o pessoal me pede muita coisa, eu não tenho tempo hábil de testar todas as ferramentas que vocês me pedem. Então ele já estava ali no meu radar, mais ou menos, só que ontem eu fiz uma call rápida com o Breno de Tudo Online, o legal aqui da internet, porque eu crio conteúdo, mostro aqui para vocês, vou fazendo muitas amizades nesse caminho, vou ajudando, muitas pessoas ajudando também, ele estava me ajudando em uma outra coisa aí, e a gente conversando e tudo, ele começou a mostrar, eu falei, caramba, legal, essa ferramenta também é diferenciada, eu vou fazer um vídeo dela. Então é isso aí pessoal, vou mostrar aqui tudo para vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixem de se inscrever no nosso canal, e clique no sininho das notificações para saber, sempre que sair um vídeo novo, bora descer para o computador que eu vou, como sempre, mostrar tudo em detalhes para vocês. Então pessoal, estamos aqui na página do Mercado Meio, normalmente quando eu gosto de uma coisa, eu vou atrás do produtor, da empresa, e tento conseguir um cupom de desconto para vocês, mas ontem realmente, que eu sabia que ele existia, mas ontem que eu me estimei ali tudo, e eu fiquei muito animado, falei, não, preciso fazer esse vídeo logo, mas vou mandar um e-mail para eles, quem sabe eu não consigo um cupom para a galera aqui, que acompanha o canal, e se eu conseguir, eu vou deixar na descrição para vocês, tá? Vamos aqui mostrar para vocês quais são os planos, tá? Tem o plano de até 30 vendas por mês, R$ 9,90 por mês, até 200 vendas R$ 19,90, até 700 vendas R$ 29,00, e quem faz até 1.500 vendas por mês R$ 59,00, que é mixaria para quem faz 1.500 vendas por mês, né? Se você pôr aqui trimestral, semestral ele te dá 10%, e anual ele te dá 15%, tá? Então, sei lá, vamos ver, pô, aqui até 200 vendas que é o que a gente está, infelizmente queria estar mais, mas é o que é, né? No momento nós estamos aqui, se fosse anual, R$ 203,00, tá? Não é um sistema caro, pelo contrário, pelo tanto que ele entrega, e é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Uma coisa que é interessante, que na hora que você vem aqui, você tem, ah, você tem 15 dias de teste, né? E na hora que você vem, acessa e grátis por 15 dias, você não precisa fazer login, você não precisa criar sem nada, só de você criar aqui, ó, para que ele já entre no sistema. E aí ele te pede uma autorização da sua conta do Mercado Livre para que ela possa comunicar. Todo sistema, gente, que precisar de acessar o Mercado Livre, ele vai te pedir essa autorização. Então, muita gente com medo, ah, vai roubar meus dados, vai roubar meus dados. Tem um risco? Bom, não sei, né? Não ponha minha mão no fogo por ninguém, por nenhum sistema. Mas eu acho, tem que entender que para esse tipo de sistema funcionário, ele precisa de acessar. Então, essa que é a questão. Então, ele já entra aqui direto na hora, ele já, ele já, perto da autorização, já entra. Não tem login, não tem senha, não tem nada. Isso eu achei bem interessante. Outra coisa legal é que você pode pôr mais de uma conta e outra coisa não tão legal é que você paga por conta. Então, assim, eu tenho, eu estou aqui na Drillet, que é a nossa principal. Se eu vier aqui, nós já colocamos a nossa outra aqui, o Bolão Ferramentas. E como você coloca as duas? Erros em cada aba, né? Cada MercadoLivre numa aba. Então, eu entrei na outra aba, que era a aba do Bolão. Cliquei ali no link, ele já foi para o instalou, já automático. E aí, eu pedi autorização de uma para a outra. Você vem aqui, deixa eu lembrar onde que é aqui. Multicontas. E aí, você vai pedir autorização de uma, e você vai no Multicontas da outra e autoriza. Aí, você vem, vincula, e é só isso. Então, aí você pode ter várias contas aqui. Legal? Vamos ver o que ele faz. É muito recurso que tem. Eu não quero passar por todos. Tem uns que eu não gosto e não vou entrar em detalhes, mas pode ser que seja até o que muitas pessoas gostam. Mas vamos lá. Então, primeiro que a gente vamos aqui passar, e tem aí, tem o dashboard. O dashboard mostra, ó, estatística de venda hoje, a semana, esse mês. Tararau, tararau. Essa aqui é a nossa conta secundária, né? Vamos passar para a principal, que tem mais dados. Então, aqui, ó, é semana 11, este mês é 112. Os vendos estão bem fraquinhos no Mercado Livre. Mostra um gráfico aqui por ano, ó. Você vê que nós, fevereiro e março foi melhor, depois nós caímos. Estamos bem estáveis aqui, não conseguimos recuperar. No caso do Mercado Livre, né? Lembrando que a gente vem de outros lugares, e o nosso resultado geral não é esse aqui. Tá? Visitas em São Anunos, enfim, mostra um tanto de estatísticas aí. Beleza, até aí, nada demais, legalzinho, mas é isso. Dados da conta, não vou entrar aqui. Gerenciar operadores, você pode colocar mais operadores. Crédito seria para você usar os serviços, né? Você, tipo, paga para poder usar os serviços. Atividade do sistema, ele deve te dar um home aqui. Ah, tá, esse aqui são qualificações. O sistema qualificou automático. Esse treino de qualificação não existe mais no Mercado Livre, né? Então, não sei se nem se é uma coisa muito interessante. Tem aqui a questão de mercado em VFlex, como não tem aqui em Minas ainda em BH. Eu não sei usar direito, então eu não vou nem entrar no mérito de mostrar para vocês, porque eu nunca usei. Eu gosto de mostrar só o que eu uso, né? Mas, enfim, tem essa função aí. Provavelmente deve ser bem bom para quem usa o VFlex. Tá? O que mais que a gente tem aqui, ó? Aqui eu consigo ver as vendas. E essa aba é bem interessante, porque visualmente ela é muito melhor que no Mercado Livre. O Mercado Livre você tem... Ah, quero saber quanto que sobrou para mim, né? Você tem que entrar pedido a pedido, aqui ele já te mostra. Então, essa venda aqui, o cliente pagou R$149,00, paguei R$17,45 de frete, R$25,00 de comissão, me sobrou R$107,97. E aqui fica muito mais fácil de você visualizar. Tá? E o Breno, que mostrou a ferramenta, ele me deu uma dica que eu não sabia, que é sensacional, que eu vou passar para vocês. Por exemplo, nesse caso, tá vendo? O cliente comprou duas politrizes. O que o Mercado Livre faz? Ele sempre dobra o valor do frete. Então, se o frete para uma é R$22,00, que eu acho que é o caso desse aqui, R$22,00, alguma coisa, ele chega e, pum, dobra. E se você contestar isso, falar, ó, não, o peso aumenta de tanto para tanto, o valor não é esse, tararau, tararau, você consegue recuperar parte do frete. Ele mostrou isso na prática, ele tem vários fretes recuperados desse jeito. Então, uma dica legal que eu não sabia, e o Breno que me contou. Aliás, o Breno me contou muitas coisas interessantes nesse bate-papo de ontem, foi ontem que eu conversei com ele. Beleza? E outra coisa super legal aqui, ó, esse aqui foi um negócio, na hora que ele foi mostrando, falei, ó, legal, 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 mas já vi, mas já vi em outro lugar. Na hora que ele mostrou isso, eu falei assim, caralho, isso é, opa, pode falar caralho no YouTube, não sei. Caralho, isso é legal. Por quê? Porque, infelizmente, eu vou ter que mascarar aqui os dados dos clientes, né, por causa de lei de produção de dados, mas o que acontece? Ele, vou falar em, ele desmascara os e-mails. Sabe o e-mail do Mercado Livre que vem, barará, barará, arroba, tchará, 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 ponto, ponto, Y, Mercado Livre? Você não consegue contato com o cliente? Ele pega esse e-mail e ele descobre o e-mail real da pessoa. Então, você tem acesso ao e-mail real da pessoa e isso não tem preço. Você pode pegar todos os seus e-mails, fazer e-mail marketing para todos os seus clientes do Mercado Livre. Isso é sensacional. Eu sempre fiz isso na história da F&R Mix, que antes não tinha esse negócio de desbloquear os e-mails, e isso fez a F&R Mix crescer muito. E agora eu vou poder fazer de novo. Vou poder pegar esses dados, fazer o e-mail marketing e vender para os meus clientes do Mercado Livre. Isso é sensacional. Vamos lá, então. Acho que depois tem mais coisas para eu mostrar disso aqui. Então, ele mostra todos os seus pedidos aqui. E dá para você operar por aqui, emitir nota fiscal, subir a nota fiscal, fazer tudo por aqui. Como eu já entrego com o Bling, eu não vou usar essa parte aqui. Mas essa parte é só de visualizar e bater o olho aqui. Ver quanto sobrou em cada venda. E tiver um trem errado, você já vê. Tem um trem errado. Entendeu? E aí você já corre atrás para resolver. Lembrando essa dica maravilhosa que eu dei de quando o cliente compra vários produtos e ele vai jogando todos os fretes na sua carcunda e dá para você reclamar. Eu não sabia que ele jogava na sua carcunda, mas eu não sabia que dava para reclamar. Então, vamos ver o que mais aqui. Impressora térmica. Você pode configurar a impressora térmica. Criar a etiqueta do correio. Eu não vou mostrar tudo, gente. Senão, eu vou ficar o resto da vida aqui mostrando. Rastreamento. Venda a bolsa. Você sabe quando o cliente quer comprar isso, mas isso você monta um kit? É para esse aqui que você usaria. Eu não gosto, porque eu gosto de tudo organizado no Bling. Eu prefiro criar um kit no Bling, exportar e tudo. Mas ele te dá essa condição de fazer isso aqui. Vamos ver o que mais, que é muita ferramenta. Perguntas. Perguntas e respostas automáticas. Então, você pode gerenciar respostas de ausência, colocar respostas automáticas. E você faz todo o gerenciamento disso aqui. Não vou entrar em detalhes também nesse vídeo, porque eu te quero mostrar um panorama geral. E não é um recurso que eu gosto muito. Eu sei que às vezes o volume é tão grande que às vezes é preciso. Mas uma resposta humana, eu acho que vende mais. Então, dentro da possibilidade, quem conseguir, sei lá, pôr no celular. Eu quero que a gente perguntar e já responder é muito melhor do que isso aqui. Mas, às vezes, a demanda está alta, não está dando conta. Você pode tentar configurar isso aqui. Não vou entrar em detalhes, mas vou mostrar que tem. Produtos dos concorrentes. E aí você vai pegar um anúncio lá do Mercado Livre do concorrente. Vamos ver como é que é aqui. Vou pegar aqui, lixadeira. Vamos ver se eu vou dar uma arquita aqui. Casa da Césia, que vende. Ah, eles vende infinito. Queria vender igual a eles. Vamos lá, pega aqui. Digita o MLB, né? Um anúncio cadastrado para acompanhamento. É, não deu. Não achou esse anúncio. Ah, será que é porque ele é de... Pode ser porque ele é catálogo. Vamos pegar outro aqui. Vamos voltar a pegar um que não é catálogo. É foda, cara. Os primeiros resultados estão todos nos catálogos, né? Fui catálogo. Vamos lá para o final da página. Vamos pegar mais aqui no final da página. Esse aqui não deve ser catálogo porque é um kit. Vamos pegar esse aqui. O Mercado Livre está ferrando demais. É o produto semelhante, mais barato. Nem é semelhante, tá vendo? Nem tem esse aqui. Os anúncios estão quase tudo com isso. Depois não entende porque não está vendendo mais no Mercado Livre. Então, assim, eles estão realmente... Infelizmente, eu já fui grande. Mas nesse momento eu não sou. E eles estão beneficiando quem é maior, quem tem mais tempo. E eu, como estou recomeçando, estou me ferrando nessa do Mercado Livre. Não é Mercado Livre? Vamos pegar esse MLB aqui. Então, vai ver aqui. Ele mostra qual anúncio é clássico, preço, estoque, quanto que vendeu, quantas visitas. Quem que é o cara? Aqui você poderá vincular o preço dos seus anúncios com o do concorrente para acompanhar e tudo. É isso. Você pode deixar ele aqui se você ir acompanhando, tá? Os anúncios que você quer. Mas não é o mais legal, não. Vamos pular para os mais legais aqui. Eu já estou ansioso. Não sei se eu vou ficar mostrando tudo aqui, não. Sincronização de estoque. Eu não faria isso. Eu faria pelo Bling. Anúncios. Vamos ver como é que é aqui. Aí ele puxa todos os meus anúncios. Olha só, tem o que acertar de informação aqui. Você pode editar algumas coisas aqui. Como que é o frete. Para ti o patatal. Você pode editar aqui no Mercado Livre. Pode mandar duplicar o seu anúncio, fazer outro. Eu não gosto de duplicar, gente. Primeiro que eu não acho que ficar fazendo 100 anúncios iguais é uma estratégia legal. Eu prefiro melhor um anúncio muito, muito bem feito do que 100 anúncios mal feitos. Segundo, a não ser que tenham situações. Você vai ter um clássico, um prêmio. Você vai, às vezes, usar palavras-chave diferentes para você atingir, às vezes, um público diferente. Às vezes, para você, sei lá, o seu produto pode, por exemplo, eu trabalho com autopeças que serve um tanto de carro. Aí justifica você fazer anúncios diferentes, mas não para qualquer um, em qualquer momento. Então, não sei. Eu prefiro duplicar no Bling e exportar. Eu não usaria isso aqui por usar o Bling. Às vezes, que não uso o Bling, seria uma coisa legal fazer isso aqui. A gente mostra quantos você tem disponível, vendidos, visitos, patatinho, patatal. Vamos ver aqui, tendências. Ah, legal, legal, legal. Esse aqui, não tinha visto que tinha. Então, você pega, por exemplo, um produto aqui. Vem em tendências. A gente mostra as palavras-chave mais procuradas. E aí, você pode refazer o seu anúncio, ou fazer um novo com essas palavras-chave. Isso aqui eu achei legal. Vamos ver de pistola de pintura aqui. Vamos ver o que é essa calculadora também. Na calculadora, ah, na calculadora aqui ele te mostra o preço de venda. Um pouco o uso desse produto aqui. Eu acho que esse aqui é 115. 115, ó. Comissão, tararau. Dá seu lucro. O prete já puxa lá. O valor de venda. E aí, toda a distribuição. Bem legal essa ferramenta aqui também, tá? Ele tá me dando 22, Eu acho que esse aqui é 125. Eu não tenho quem der a classificação. É esse aqui, ó. Meu lucro, minha margem é 17,77. R$39,00 de lucro. Patatinho, patatal. Bem legal essa ferramenta aqui, gente. Como eu falei, eu conheci ontem, tá? Tem coisa ainda pra eu fazer. Dependendo, eu volto. Se eu achar mais coisas interessantes, faço um outro vídeo. Como normalmente eu faço. Eu queria mostrar, porque como eu falei, é legal. E tem alguns recursos que eu quero mostrar aqui, principalmente. Acho que eu vou focar mais no que eu queria mostrar. Depois eu aprendo e faço outro vídeo. Melhor assim, porque tem bastante recurso, tá? Esse aqui mesmo eu não tinha entrado. E é bem legal. Então, você pode clonar anúncios em massa, clonar anúncios concorrentes, que eu também não recomendo. Recomendo. Pega um tanto, analisa, junta tudo e faz o melhor que todos. Fica clonando, não sei se é uma solução legal, mas é uma gente que gosta. Enfim, tá aí a ferramenta. Financeiro, você pode configurar impostos e custos de produto pra tirar resumo financeiro de tudo. É interessante, principalmente pra quem vende só no MercadoLibre. Talvez eu mexa isso aqui melhor e estude e mostre alguma coisa pra vocês no meu fechamento. Porque eu faço o fechamento mais estimado. Pelo menos no MercadoLibre eu posso fazer um fechamento bem legal, eu acho, com essa ferramenta. E vou mostrar pra vocês. Beleza? Já até assinei isso. Três meses. Seis meses? Não, três meses. Assinei três meses. É... Aí posso fazer automação de mensagens. Eu não sei até onde que isso justifica. Enfim, você pode mandar mensagem. O MercadoLibre tem até feito algumas ações pra cortar. Se você conseguir mandar mensagem. Tá direto. A não ser que o cara que o comprador mande mensagem. Tá? Mas enfim, tem essas mensagens automáticas que você pode usar. Qualificações, né? Você pode ter as frases aqui. Mas também o MercadoLibre nem... Acho que nem se importa mais com essa qualificação. Nem mostra direito, nem cobra o cara de qualificar. Enfim. Não sei nem onde qualifica, mas pra te falar a verdade. Métricas. Aqui vem também... Tem o ouro, tá? É... Então, vou pegar aqui concorrentes. Então, eu vou adicionar aqui meu primeiro concorrente pra gente ver junto. Vou pegar aqui a casa da Serra. Se eu quero... Deixa eu... Vamos lá. Então, olha. É... MercadoLibre platino. Os anúncios mais relevantes deles. Isso aqui você vê facilmente lá, né? Mas tá aí. Transações. Concretizadas, canceladas, positivas, negativas. Negativas. Oita! Oito por cento de negativo. É a casa da Serra. Não tá bom, não. Mas olha o tanto de visita aqui. O mês. Oito mil oitocentos e tudo. Tá vendo? Eu no MercadoLibre desde quatro... Dois mil e dezessete. Eu lembro quando esses caras entraram. Eu era muito maior que eles. Oh, meu Deus! Mas enfim. Tem essa ferramenta aí. Mas também não é da mais legal, não. Tenha tendências. Que praticamente busca lá com as informações que já tem no MercadoLibre. Eu não vi nada de diferente aqui. Inclusive, ele joga pra lá, ó. Tá? Então... A ferramenta não faz muito sentido, porque já tem no MercadoLibre. Cadê? Ah, esse curva ABC. Bem legal. Mostrar a curva ABC. Então, os produtos... Aqui, roxinho, curva A. Azul, curva B. Verdinho, curva C. Qual participação de cada um. Quanto que eu vendi. Tchararau, tchararau. Aqui, quantos foi vendido o valor. Enfim. Curamento. Esse aqui é legal também. O que mais? Tinha mais uma coisa bem legal pra mostrar, que eu não tô lembrando. Deixa eu ver se eu lembro. Ah, eu acho que é esse ranqueamento de produtos. Esse aqui é bem legal. Tava até mexendo nele aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou procurar... Lixadeira Chaves. Só pra mostrar pra vocês que é melhor. Ah, não, tem que tirar isso também. Então, olha. Ele me fala quais anúncios eu tenho. Quais páginas de posição eu tô. Então, esse aqui eu tô na primeira página, terceira posição. Esse aqui eu tô na primeira página, sexta posição. Esse aqui eu tô na primeira página, sexta posição. Se você não tá na primeira página, já era, né? Não adianta nada igual esse que tá na terceira, na quarta, na quarta. E aqui ele mostra quem são seus concorrentes. Qual a quantidade de anúncios que ele tem com essa palavra-chave. E quais posições eles estão esses anúncios. Então, esse aqui, pra mim, é sensacional. A questão de e-mail é sensacional. Inclusive, os e-mails, ó. Você vê aqui, cadê? Deixa eu lembrar. Aqui é Paragal, Pararal. Aqui em Vendas, Meus Compradores. Infelizmente, eu vou ter que, né? Colocar um negocinho pra vocês não lerem esse aqui. Por causa de pressão de dados. Mas vocês vão ver que esses quatro aqui, que são os depois que eu escrevi. Eles estão bem menores em cor de periferia tudo de baixo. Por quê? Porque esse aqui, ele já desmascarou e me passou o e-mail real do cliente. Então, aqui eu posso vir exportar na Excel, CSV, PDF, o que eu quiser. Toda a minha lista de clientes. Lembrando que os todos, a partir de agora, eu vou ter o e-mail real dele. E isso não tem preço, galera. Então, essa parte aqui. Essa parte de ver o seu posicionamento. Eu acho sensacional. Tem todos esses recursos que eu mostrei aí pra vocês também. De análise de mercado, ranqueamento de produto. Acho que esse aqui eu não fui ainda, né? Ah, tá. Esse aqui é legal também, essa análise de mercado. Ele mostra o percentual de anúncios por categoria, tá vendo? Aí, esse pode ir navegando. Então, eu tô aqui, por exemplo, em ferramentas, ó. Eu posso procurar os mais buscados. Ele mostra aqui. Tá vendo? Eu posso vir aqui e navegar. Eu vou colocando as subcategorias. Então, eu quero procurar saber sobre lixadeiras. Então, eu vou vir em ferramentas elétricas. 11% das ferramentas estão em elétricas. A maioria tá em acessórios. A maioria dos anúncios, olha só. Então, por exemplo, eu vejo que isso que tem menos competição. A ferramenta espinomática tá com pouca competição. Aí, eu vou aqui em ferramentas elétricas. Vou em navegar. Aí, eu quero lixadeira. Cadê? Lixado, desbaixo e polimento. Vou em navegar. Aí, tem polidores. Polidores de bancada. Para nós, você vê que a lixadeira, ela tem mais a uns. 34%. E aqui, eu quero ver os mais buscados. Lixadeira bocha. Lixadeira de parede. Lixadeira maquita. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. As palavras-chave mais buscadas. E você sempre que for para ação produto, você vai entrar nas palavras-chave buscadas. E fazer uma descrição e, principalmente, um título, utilizando as palavras mais buscadas que tem a ver com o seu produto. Claro que eu tô vendendo a lixadeira da maquita, eu não vou pôr lixadeira bocha. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que já deu para dar um panorama geral para vocês aí. É muita informação. Se você tiver depois... Ah, não. Bruno, mostra mais detalhes disso. Mostra mais detalhes daquilo. Vocês me falam aí. E também vão começar a mexer mais na plataforma. Igual eu falei para vocês. Eu instalei ela ontem. Quis mostrar correndo para vocês aqui. Às vezes eu sou meio apressado. Bom, enfim. E aí vocês mandam aí. Dependendo, eu faço uma ou outra depois, mostrando mais detalhes. E, enfim, é uma ferramenta que eu gostei bastante. Indico. Eu acho que ela é complementar. É o Meli Plus. E sabendo usar bem as duas, vou te falar que dá para crescer bastante no mercado livre. Mas não porque você comprou. Ah, comprei a ferramenta. Agora eu vou vender para caramba. Não. É saber usar a ferramenta e usar ela todo dia. Toda hora que você for procurar produto. Procurar bastante. Achar produto. Negociar com o aparecedor. Isso é um trabalho que eu sempre digo aqui, que é diário. Você tem que estar sempre negociando. Sempre procurando novas oportunidades. Entendendo de palavra-chave. Entendendo como o seu consumidor está procurando aquele produto que você vai ofertar. Para que você faça um anúncio bacana. Enfim. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixe de se inscrever no nosso canal. E clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Olá, eu sou o Bruno Gontijo da Oni Canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre... Mer... Como é que chama? Oito. Isso não é eles, não? Olha, gente. Deve ter criado outra... Ô, celulógico mecânico, safadinho. Vocês criaram outra conta. Um grande abraço.